Vença, mãe. Deus abençoe, meu filho. Mãe, eu já tô indo trabalhar, viu? Meu filho, mas você vai trabalhar uma hora dessa tão cedo. Por quê? Porque se eu não trabalhar, eu não compro seus remédios, mamãe. Até mais tarde. Até mais tarde, meu filho. Que Deus te abençoe. Bom dia, dona Helena. Bom dia. A senhora não tem vergonha, não, de ser entregada ao diálogo. Eu passeiado por ele, deixando mais tráfego do tambor no ombro. Eu teria vergonha se ele estivesse matando, roubando, ou se ele fofoquei igual você, viu? Saiba que ele tá trabalhando pra comprar meus remédios. Meu filho, ele faz é me ajudar. E você nem ajuda a sua mãe em casa, não ajuda. Sai daqui, seu fofoqueiro. Vai embora daqui. Porque deram sua vida. Oh, meu Deus, proteja meu filho dessas línguas maldosas. O bichinho trabalhando, eles pôr falando dele. Mas Deus é maior.